Música Está o terceiro género Tem grande admiração Ela é ela e ele é ele Já não me tem confusão Ela nasceu a Tony Agora chama-te Nini Ela nasceu a Catarina Agora chama-te Tony É pá, tem cuidado, isso está muito confuso Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto É pá, tem cuidado, isso está muito confuso Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto Está o terceiro género Tem grande admiração Ela é ela e ele é ele Já não me tem confusão Ela nasceu a Tony Ela nasceu a Tony Agora chama-te Nini Ela nasceu a Tarina Agora chama-te Tony É pá, tem cuidado, isso está muito confuso Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto É pá, tem cuidado, isso está muito confuso Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto É pá, tem cuidado, isso está muito confuso Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto É pá, tem cuidado, isso está muito confuso Achei-te o canto, aquela porfa, para o puto Achei-te o canto Obrigado.